Cumprimento a mesa em nome do Sr. Presidente Rinaldo, Primeiro-secretário Alves Rafael, segundo-secretário Faurinho, toda a equipe da mídia de Cicônia aqui presente, aos meus pares e ao público nessa casa, para assistir a demandas de nós, parlamentares, que representam o trabalho e o desenvolvimento do nosso município. Hoje venho aqui falar que ontem estive com as famílias que sofreram danos em suas casas, invadidas pelas fortes chuvas, onde a barragem, que não é mais de utilidade, daquela barragem de acasal, certo? Ela encheu, transbordou, levantam a casa ao chão, desabamento. Quero dizer também que, pelas essas escavações que a empresa tem feito, nessa construção das pistas que vai ligar a usina grisa, eu creio que represou a água e encheu a barragem, que nunca aconteceu de afetar aquelas casas ali naquela região, o tanto que afetou. Mas eu acompanhei de perto, comunicando, a equipe do CRAS, a equipe da assistência social, e fui lá ver que a família perdeu seus morros e a sua moradia. Mas antes, a gente esteve naquela localidade, onde também eu fiz um ofício ao coordenador da Defesa Civil Itaí, do município, e foi notificado umas casas lá na rua Professor Nilo Fasquim. Mas as famílias não quiseram desalculpar suas casas por aluguel. Eu não sei se se encontra aqui já nessa casa que a secretária da assistência social... Não porque, por incompetência da secretaria, ao invés de mandar um projeto de lei, mandaram aqui um ofício. Então pedi para devolver e fizesse da forma correta. Então, senhor exercício, eu peço firmamente que a secretária da assistência social, Daniela Prachérez, envie de formas corretas um projeto de lei para que essa casa possa alterar um valor que R$ 150,00 não é nem para uma baia do cavalo e que seja um aluguel adequado que essa casa possa juntos, nós, ao fazer esse aumento, no mínimo, entre R$ 250,00 e R$ 300,00 que possam as famílias que desocupem a sua casa enquanto a reconstrução dos paredões e das barreiras que hoje se encontram com paliativos, com lonas, certo? O que essa casa vai analisar e vamos colocar em pauta e depender dos novos vereadores a aprovação do projeto de lei. Também quero dizer aqui que eu tinha até colocado um requerimento pedindo informação da construção do paredão lá na rua do professor Nilo Faustino, mas até conversando com o vereador Amilson, tirei a lei de pauta porque fui informado ontem em um bate-papo com a prefeita Adiano Vargas e o secretário de gestão que já foi feito a compra do material da construção do paredão lá da rua professor Nilo Faustino. Isso eu me alegro porque eu vejo que quem ganha é a comunidade que convive naquela região. e nós vereador fazemos a nossa obrigação de cobrar de trabalhar e representar pois o meu compromisso com o povo é escutar todos os dias da lado a lado e vendo a necessidade do nosso município pois essa casa contém 11 vereadores e nós somos salariados pela população por isso que eu represento da minha maneira visitando cobrando pedindo e muitas vezes nós não somos atendidos mas a persistência leva ao sucesso como a gente conseguiu a construção do paredão da rua professor Nilo Faustino. Venho lamentar pela perda da sua vida de ontem mas o tempo é de Deus e tudo está sob o seu controle. Essas são as minhas palavras que Deus abençoe a todos. Trato-se de um reajuste do aluguel que por três anos a prefeitura não mandou para cá para a gente apreciar mas não somente agora o decreto eleitoral que estão tratando do reajuste e ao invés de mandar para cá um projeto de lei mandaram apenas um ofício mas foi de forma incorreta então pedi para devolver que mandasse corretamente através de projeto de lei então chegando nessa casa obviamente a gente vai apreciar porque a gente tem que entender que todos os projetos referentes a assistência social são de bem comum para a população então chegando aqui nessa casa eu creio que todos os vereadores logo irão apoiar a causa convido agora o vereador a gente vai apoiar a causa a gente vai apoiar a causa